Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha. Seja muito bem-vindo ao canal do Cabeludo em Portugal. Hoje nós vamos mostrar o quê, Thay? Nós estamos no Mercado Municipal de Portimão. Que mercado fantástico. Organização, limpeza, variedade. É só um spoiler do que a gente vai mostrar no vídeo. Estamos especialmente hoje aqui porque esta semana é o Festival da Laranja aqui no Mercado Municipal e tem muita coisa legal pra gente mostrar. Então, vem com a gente logo depois da vinheta. Saindo aqui logo do elevador, já depara com um mercado maravilhoso que tem aqui açougue do meu amigo Felipe. E já já eu vou mostrar isso tudo aqui, essas bancas. Mas vamos ali tomar um café? Vamos tomar um café, que a gente veio especialmente... Vamos ao café agora, porque a comandante está com mais fome do que eu. Duas meias de leite, que é um café com leite, um croissant misto, né? Queijo e presunto, bolo de bacalhau e... negócio ali de frango. Ele que pediu, não sabe. Não sei, sei que era de frango, mas era o único salgadinho que tinha ali, o resto não tinha salgadinho, eu queria salgadinho. Então, dando sorte que eu não estou tomando Coca-Cola. Então, vai dois meias de leite, dois e vinte, está aqui. O total seis e setenta. Vamos ao lanche. Vamos ao lanche. Saindo agora daqui... A gente acabou de tomar o nosso pequeno almoço, é o café da manhã, para o brasileiro. E agora a gente vai para a parte dos peixes. A gente quer mostrar pra vocês a variedade dos pescados. Não, é só sardinha, tá? O que tem? Vocês vão se surpreender com a gente da variedade de peixes. E, mais uma vez, que eu concordo de reforçar da organização, da limpeza, que é este mercado. Portimão é uma cidade litorânea, está aqui no sul de Portugal, né? Então, com isso, é muito forte a questão do pescado. Eu gosto muito dessa banca aqui, Thay. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Olha só. Você hoje vindo ou comi depois? É o... Quem conhece isso aqui? Percebe? Percebe. Eu nunca comi, ainda não comi. Olha, tipo, a santola. Parece um caranguejo grande, né? Santola. Ah, Thay, bom dia, bom dia. Ova, gente, eu adoro ova. Ali parece uma sulim. Quem é? Conquilha. Que legal, que legal. Tem muito peixe que eu conheço. Esse aqui é o lingueirão. É também bom. Aqui se faz uma feijoada de lingueirão. Feijoada de lingueirão, que a gente já comeu. E o arroz de lingueirão? Está mais maravilhosa. Muito boa. O cabelo da Dorô... Mentira, não gostei, não. Arroz de lingueirão. Eu não gostei, tá, gente? Bom dia. Olha só. Isso aqui é uma caldeirada. Tem vários tipos de peixe. Tem pedaços de raia. Olha a espada. Pesquei muita espada quando eu morava em Arraldo Cabo. Sabia? Ó, deixa eu... Eu apresento peixe, tá? Tá. Apresento peixe. Espada. Espada, isso aqui não valia nada, né, Arraldo Cabo? Não valia nada. Isso aqui a gente pescava demais de festa e tal. Porque... E aqui, ó, 10 euros o quilo, gente. Linguado, mas linguadinho pequeno, né? Tainha. Tainha. Essa aqui é igual ao nosso tainha? É igual, é igual. É? É. Pra ver, pessoal, como eu entendo muito de peixe. É, me tirou a luz. É o único peixe que ela conheceu na vida dela. Não, o único peixe que eu conheço é o filhote. Ah, é verdade. Filhote não tem como. Amor, é... Eles costumam... Porta pra mim. Eles costumam colocar... Eu vou tentar um dia mostrar. Na porta do restaurante, pelo menos lá perto de casa, eles penduram e deixam-se pendurado, quase que secando, pra fazer uma parte seca. Acompanha a gente lá no Instagram, qualquer dia a gente mostra pra eles. A gente assustou uma vez, pensando que era cobra. É, parecia uma cobra, um couro de cobra. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha lá, roubalo, olha. Umas roubaletes, né? É, umas roubaletes. Aqui, vamos lá. Tá chamando bica, parece muito um parguinho, né? Aqui é uma parte que você não gosta, né, Thay? Sim. Mentira. Camarão, gente. Olha só o tamanho do camarão. Camarão tigre. Esse aqui, 65 euros o quilo. É porque vale a pena, né? Olha que bacana. Não gosto muito de camarão, sabia? Eu gosto de fazer aquela moqueca de camarão. Os mariscos, ostras. Que tinham tantas, né? Lá a gente tinha tanta ostras. 9 euros. 9 euros essa porção de ostras. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Mais camarão. Mais tainha. É, salmão. Salmão. Tá? Fargo ou um pargo. Esse aqui eu pescava muito em Arral do Cabo. Esse eu pescava, bastante. Eu gostava de pescar. Os roubalos. Gente, talvez esse aqui tenha sido um dos peixes que eu mais pesquei na minha vida. O peixe porco, lá no Espírito Santo se chama peruá. É um dos peixes também mais gostosos que eu tenho. Olha. Ah, eu ia perguntar se ele é assim. Não, já tá... Ele é de couro. É um peixe de couro. Ah, então tira. Tira o couro. Você consegue puxar o couro dele e sair todinho. Olha ali. Pra ver como eu entendo de peixe. Eu entendo tudo de peixe, ela, gente. Só de comer. Ó, ele vai tirar. Ah, ele vai mostrar ali como é que faz, ó. Não entra sem a ajuda de um profissional. Tá vendo? Ah, fantástico. Se eu pego um peixe desse, eu ia acabar com o peixe todinho. Ih, ela distração. Olha como é que ele tira fácil o couro dele. Ai, que fácil. É, que fácil. Ah, gente, fantástico. Acho que esse peixe é muito bom, porque ele não tem espinhas. Como ele só tem a espinha do meio, então ele até tem pouca mobilidade, porque é umas nadadeiras bem curtinhas. Então, ele é só carne de um lado ou do outro. Não tem muita espinha, aí? Não, só tem a do meio ali, mas nada. O resto é carne. O resto é carne. Olha, tá vendo? E o peixe que ela gosta mais é esse peixe. Ah, e ela tá vendo? Parabéns. É bom pra criança, então, que ele não tem muita espinha. Tem muito bom gosto. Antigamente, ninguém ligava a esse peixe. Olha. Era um peixe que ninguém ia às ervas. E aqui no Algarve é fácil pegar o peixe de porco? É pescado? Normalmente é fácil. E a época boa pra ele, qual é? É mais no verão, talvez, mais no verão. Gente, deu cinco anos aqui, eu não pesquei ainda. Me aposentei e não pesquei. É mais no verão. Olha que maravilha. Os brasileiros dizem que não é fresco, não tem sangue, tá branco. É, porque ele é gostoso. É um peixe que tem sangue. E eu acho, na minha concepção, que os peixes que tem sangue assim, eles são muito mais saborosos. Nossa. Fica a dica, procura aí. Por isso que essa sardinha é boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim como eu falei que o peixe de porco foi um dos peixes que eu mais pesquei na minha vida, a lula também. Gente, tinha dia que eu pescava 40 quilos de lula lá em Arral do Cabo. Como é que a gente pesca? Porque a noite a gente coloca uma luz fluorescente ao lado do barco e vem nos angarejos só puxando, puxando, puxando. É, tranquilo. Depois você arrepende ter que limpar isso tudo aqui, mas maravilhoso. Vamos lá. A lula tá 18 euros o quilo, o polvo 9 e o choco, né, que é parente aqui dos dois, tá 15 euros. Sensacional, né? Linguerão. A gamba. Vou mostrar pra eles aqui. Gamba. Gamba branca. É camarão. Camarão, gamba. É, aqueles que conhecem o gamba. Aqui tá longueirão, às vezes é lingueirão. Linguerão, é lingueirão. Mexilhão, berbigão. Ova, gosto muito de ova. Mostra. Você gosta de ova? Eu adoro ova. Uma ova frita. Esse aqui é o que ele tava cortando ali? Não, esse aqui é o parvo. Quem cortou lá foi o peixe porco. Garopa. Garopa, garopa tem lá no Brasil. Eu nunca pesquei uma garopa. Salmão. Salmão. Pescada aí. Essa aqui não é aquele peixe que vem dentro daquela latinha, não? Não, não. Não? Olha, salmão, peixes bonitos aqui. Olha esse aqui, bonitão. É, parece ser uma garopa. Também. Vamos lá. Bem, aqui, vocês estão vendo aqui essa parte dos doces. Certo? Tem essas variedades de doces portugueses. A gente já acompanha a gente. Os doces regionais, né? Tem amêndoas, bastante coisas aqui. É a hora que o gordo fica doido. Essa é a hora que o cabeludo fica aqui alucinado com esses doces. Aquele pudim de clara de ovos. Olha aqui, se chama salame. Salame. Mostra esse docinho aqui, amor. Esse docinho aqui é bem tradicional. Eu não tô lembrando qual é o nome desses docinhos. Ah, esse aqui é o do Rodrigo. Esse é o do Rodrigo. Esse é o do Rodrigo. Esse é o do Rodrigo. Ele é um doce típico do Algarve. É o do Algarve. É o do Rodrigo. Muito bom. Então a gente tá na semana da laranja. O que acontece? Aqui a região do Algarve é uma região que é o maior produtor de laranja de Portugal e que sai também da Europa. É um tipo de laranja. Aí no Brasil nós temos a laranja Bahia, a laranja Pera, vários outros tipos de laranja. A laranja Lima. Então a laranja do Algarve é um tipo de laranja doce, doce. Foi trazida pelos jesuítas na época que foi seguindo lá pro sul da Ásia. E trouxeram essa laranja porque não havia aqui. E hoje tá aqui essa maravilha. Uma coisa a pontuar, né, Thay? Que no último festival que nós tivemos era 69 cêntimos, né? 69. Esse ano já está 79 cêntimos o quilo da laranja. E essa laranja tem um sumo. Ela tem mais suco do que as outras. Tem muito mais suco. Você espreme, às vezes eu faço uma, duas laranjas no máximo pra Amy e dá bastante suco. É incrível. Tem mais suco. É docinho. É muito doce e muito gostosa. Laranja do Algarve. Bem, e agora a gente vai pra minha parte preferida. Quem acompanha a gente no Instagram, vem aqui de vez em quando eu venho com a Amy. A gente vai fazer as nossas cumprinhas, as nossas frutas. A qualidade das frutas daqui, a seleção. Então a gente gosta que é tudo muito fresquinho. Vou mostrar pra vocês a minha banca preferida, que eu sempre vou lá com a minha amiga. E aí, Thay, olha só. Olha o tamanho. Bom dia. Olha o tamanho desse morango. É, agora está chegando já na altura do verão. Do verão já. Do morango. Quem dera, só sonho dela de que fosse verão. Olha só o tamanho desse tomate. Esse tomate é muito saboroso, gente. Ele já disseram que é da família do coração de boi, mas não é. Aqui embaixo não é. Aqui tem outro nome. É porque ele é um pouco diferente. Bom dia, bom dia. Olha o morango. Olha a uva, uva, maçã. Chegando o morango. O preço, vamos lá. R$2,50. Oi, tudo bonito. Tudo bonito. Mas é muito, muito. Olha esse morango, gente. Dá vontade de levar essa caixa todinha. Tá vendo? Tão leve. Vamos lá. Muito obrigado. Olha, pera. Gente. Manga. Agora, a manga já não é uma coisa tão daqui, né? É. Pra quem não sabe, quem chegou agora, eu sou de Belém do Pará, da cidade das Mangueiras. Então, assim, sinto saudade da nossa manga. Já quebraram, já quebrou um para-brisa meu. A gente anda na rua, caindo manga na cabeça. Que maravilha, viu? Você que é de Belém, já teve o para-brisa do carro quebrado por uma manga? Eu já tive. Porque o cabeludo já teve. Ah, vários. Eu e vários de lá. Sensacional, isso é sensacional. Gente, eu quero mostrar aqui essa banca pra vocês, que eu falei lá no início, que é a minha preferida, a Horta da Granja. São dos dois lados. Ainda tem mais um pouquinho do lado de lá. Tem aquelas duas lojas. Tem mais lojas deles ali. Eu gosto muito daqui. Por quê? Pela variedade que tem, né? Pelo atendimento das meninas. Tem a minha amiga aqui. Vou já mostrar ela pra vocês. E assim, a grande maioria das que vocês estão vendo aqui, eles que são os produtores. Então, é tudo muito fresquinho, bem selecionado. Vocês vão ver aqui a quantidade de coisas que a gente pode consumir. Olha que maravilha, gente. Gostei, não é? Que bonito isso aqui, olha. Isso aqui é um tipo de couve. É um brócolis, um brócolis. Esse aqui é o tipo de brócolis. Esse aqui que é couve, né? Colorida. Olha só, que colorida. Não tinha visto esse roxo aqui, não. Também não. Esse pra mim aqui é novidade, viu? Aqui, cogumelo, gente. Sim. A gente tá impressionado. Bonito. A senhora também. Cogumelos, cogumelos, cogumelos. Tomatinhos. Tá aí o preço. Vocês vão vendo o preço. Eu não preciso ficar falando de preço. Tomate de cereja aqui. Eu adoro. Não pode faltar lá em casa pra nossa saladinha. A parte das frutas. Ó. Morango, morango. Ainda tá um... Gente, olha o... Deixa eu pegar aqui o morango, amor, pra eles verem o tamanho. Tira a mão do morango. Olha só. Que morango lindo. 6,80 quilos, né? Já senti também a diferença. Tá caro ainda. Tá caro ainda. Tá um pouquinho caro. Já tá caro. Olá. Tudo bem? Vamos mostrar mais aqui, ó. Olha as mangas, gente. Então. Tá, mostra. Gente, vamos lá. Olha só. Qualidade de maçã. Olha o tamanho dessas peras. Eu gosto de comprar pra ir me levar pra escola. São pequenininhas, né? Sabe o que eu tô curioso, Thay? O que que você tá curioso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete variedades ou oito de maçã. Maçã e pera, né? Também. Tem essa aqui. Essa perinha. Tem essa aqui. Essa. Essa. Só que contei quatro variedades de peras, tá? É verdade. Morango, morango, morango. Olha o morango. Esse morango. Olha aqui as frutas vermelhas. Framboesa. A melancia. Ah, gente. Uma curiosidade pra vocês. Limão se chama... O nosso limão, o Taiti, chama lima. E o que a gente conhece como limão siciliano, que é o limão normal aqui. E esse aqui, amor? Aqui chama-se de ospiro. É, é o limão, é muito. É o nosso caqui. É o caqui. É o nosso caqui. Lá no Brasil, abacate. Quem são aqui, é mais comum também vender esse abacate pequenininho. Lá em Belém. Lá em Belém, aqueles abacatões. Aqueles abacates bem grandes, né? E como é que se chama leite com abacate lá em Belém? Abacatada. Abacatada, gente. Como é que chama aí na terra de você? Na minha cidade, lá no Rio de Janeiro... E como não pode faltar também a laranja, né? Era a vitamina de abacate, viu? Outras tem bastante laranja. Que está na... Quanto é que está aqui? Ó, aqui está 99. Então, cada um tem o seu preço da... Mais selecionados, né? Mais seleções das laranjas, né? Porque, ó, como você pode ver, as clementinas que seriam a... Tangerina, né? Tangerina e tal, né? Também tem outro tamanho. Tem esse aqui que é um pouquinho mais granjinho. Tem tamanhos diferentes. Abacaxi. Aqui, ó. O limão, nosso limão lá siciliano, aqui eles chamam de limão e é o mais usado. É mais usado até do que o nosso verdinho. Eu nem uso aqui. Aqui a gente só usa desse aqui, que a gente é chique. Tivemos agora um encontro com o diretor aqui do Mercado Municipal, que gentilmente nos explicou várias coisas sobre o mercado e, dentre elas, muito interessantes, são essas pinturas que estão em várias pilastras. Todas elas pintadas por Fernando Monteiro. São pinturas de trabalhadores aqui do mercado. Que já teve uma exposição grande, quando foi lançado. Parte dessas pinturas estão expostas aqui nas pilastras e outra parte está lá em exposição no Manuel Teixeira Gomes. Gente, que fantástico. Os trabalhadores, uma bela obra. É um pintor uruguaio. Aqui, Thay. Olha quanta coisa ainda nós temos para mostrar. Olha quanta coisa que a gente está mostrando aqui para vocês. Thay, olha ali, ó. Ali são os figos, tá? A região do Algarve é muito conhecida também pela questão dos figos. E as casas tinham até uma laje para poder pô-los para secar. É tudo muito bonito. Eu quero que você conte para eles. Lá em Belém, quais são as feiras que tem? Belém do Pará, Brasil. Vou lembrar aqui o nome das feiras. Tem a Feira da 25, a Feira da Doutor Freitas, a Feira da Pedreira. E lá as feirinhas são fixas. Não é que a gente está falando das feirinhas de rua. São fixas como essa daqui. Como essa daqui. Vero Peso. Você esqueceu do Vero Peso? Como é que eu posso esquecer do Vero Peso? Uma das maiores feiras a céu aberto do mundo. É isso? Sim. E essa daqui, ela é fixa. Só os produtores cobrem as frutinhas, né? Para fecharem e tudo mais. Eu vou contar a minha experiência. Eu morei no Rio de Janeiro, Maceió, Recife e Belém também. Mas no Rio as feiras são desmontadas, né? Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta é em cada canto. Por exemplo, lá na Ilha do Governador, onde eu passei a maior parte do tempo. Dia de sábado, era domingo, era na Ribeira. Tínhamos no Jardim Guanabara, na Portuguesa. Nós tínhamos espalhados. Essa questão de desmontar as barracas e tal. Curitiba também ouvia acontecer isso. E você? Aí na sua cidade também as feiras são fixas, como lá no Pará. Ou elas desmontam, como no Rio de Janeiro. Tá, e o que é muito comum aqui? Coelho. Eu, a Amy não gosta disso. Ela é só com peininho, né? Eu também, não gostei muito não. Estou para ver uma vez. Gente, peru. Olha o tamanho desse peru. Então aqui a gente vai começar a mostrar a parte das carnes, né? Nós temos aqui a parte das carnes, começando com as aves. Nós temos lá, mãe, moela, fígado, pescoço. Eita, uma moelinha para tomar uma cerveja, uma moelinha com molde. Eles vão lendo aqui, ó. Frango, isso aqui está presta tudo por quilo. Hein? Você já comeu moela, sopadinha, tomando uma cerveja? Não. Eu não bebo. Filha da mãe. Gente, aqui, nessa aqui, é onde eu compro as coisas quando eu quero fazer a feijoada. Então, aqui, Thay. Aqui nós temos as partes salgadas, que é muito difícil encontrar no mercado onde eu gosto de fazer as compras. Mas eu não tenho tudo isso aqui que eu tenho para poder fazer a minha feijoada. Faltando pouquinha coisa para chegar. Mas falta um paio, né? Porque aqui não tem paio igual o do Brasil, a calabresa. Mas tem uns enchidos e sai muito bem. Olha que fantástico. Mostra a maravilha que é essa banca. Nós vamos passar agora para a nossa parte das carnes, dos enchidos, que vocês vão ver que maravilha. Queijos. Olha só a variedade de queijos que nós temos aqui, tá? É para se infartar. Não é para se infartar, é para se fartar. Olha lá. Queijo brilho. Nós temos queijo de cabra, nós temos o misto de vaca. Eu prefiro o de cabra misturado com o de vaca, tá? Então, o sabor do queijo de cabra, para mim, é muito forte. E você, Thay? O que você prefere? Eu também gosto. Eu gosto de todos. De todos? Outra coisa legal aqui é o mel, né? Olha só. Tem mel de medronho. O medronho é uma fruta bem emblemática aqui da região. Laranjeira e abacate. Tem vários tipos de mel com várias plantas. E aqui são os presuntos, né? Olha só, Thay? Mostra o presunto. Que o pessoal que gosta, como eu, de apreciar uma cervejinha gelada. Olha aqui. Isso aqui tirado daquelas lasquinhas, ó. E pata negra, você que gosta e que sabe que conhece, olha a diferença. 49 o quilo. E olha o nacional, 8,95 o quilo. Tá vendo? Mas ali, o quilo, 49 euros. Fantástico. Aqui é o açougue da nossa preferência. É o Lipe Carnes. Gente do céu. Vamos lá. Quero mostrar algumas coisas pra você. Vem cá, meu câmera. Eu tenho alguma coisa salgada aqui, mas a maioria não é salgada pra fazer aquele... A feijoada. Mas em relação à carne, em relação à carne aqui, é a melhor coisa que tem. Língua. Você disse que lembra muito bem que a sua mãe fazia uma língua maravilhosa. A melhor que tem, Adela. A melhor língua que tem é a que a minha mãe faz. A melhor língua que tem é a minha e a sua mãe faz a melhor. A que a minha mãe prepara é a melhor língua. Olha que maravilha de peça. Olha, 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 olha. Mostra aqui. Vê se consegue pegar aquele quadro. Porque os cortes daqui não são parecidos com os do Brasil. Eu vou ver se o meu amigo Felipe vai me dizer alguma coisa sobre os cortes. Felipe, muito bom dia, meu amigo. Como é que você vai? Tem quase dois anos que a gente quer fazer uma filmagem. É, com esse açougue aqui. Vai sair. Mas a gente ainda vai fazer ainda. Você tá prometendo pros nossos seguidores esse vídeo dos cortes. Dos cortes. Você quer saber o vídeo dos cortes das caras? Felipe, me diga a grande diferença. Porque o Felipe é um grande apreciador do Brasil. É, todos os anos eu acho que ele vai lá. Todos os anos vai lá. Se não for, eu morro. Tá vendo? Se não for, eu morro. Ai, meu Deus. As principais diferenças dos cortes daqui pro Brasil. Só um pouquinho. Porque é pra não nos esgotar o assunto que nós vamos fazer um vídeo aqui. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre. Algumas não são muitas. Contrafilé, aqui é o quê? É o longo. Contrafilé é o longo. É alcatra. Alcatra é alcatra. Alcatra é alcatra. Alcatra é alcatra. Alcatra é alcatra. Então eu vou explicar isso tudo num vídeo específico que eu vou fazer com o Filip. É, eu reconheço pela cara que é um contrafilé. E pronto. E isso é o contrafilé ou o contrafilé? Contrafilé. Conta os preços. Nós temos alcatra 12. A vazia tá 18, Felipe. É isso? 18,50. Nossa, que maravilha, gente. Nossa, que peça bonita, viu? Esse... Você põe o carvão a funcionar pra gente ir lá e fazer o seu barbecue. Eu já comprei aqui com o Felipe aqui o mocotó, tá? Felipe, o que é isso aqui? O pojadouro? Pojadouro. O pojadouro é o colchão molde. Colchão molde, gente. Colchão molde. Tá vendo? E é o colchão de fora. E o que se chama? Colchão de fora. Colchão de fora. Tá vendo, gente? Chão de dentro, chão de fora. Vou falar sobre tudo isso aqui. E aqui é canha portuguesa. Mas é muito grande. Os animais são maiores. Muito grande. Mas ela tá cortada maior e eu cortei maior. Tem que ser cortada aqui. Felipe, vamos fazer ainda um vídeo contando todos sobre esse corte. Eu agradeço imensamente. Aqui é o açougue da preferência do cabeludo. Um abraço, meu amigo. E eu tenho lá uma garrafinha de cachaça que eu trouxe 150. Como estamos na Semana da Laranja, estamos aqui numa parte do Mercado Municipal, que é o grupo Dual, que tem alguns cursos gratuitos. Tem uns jovens aqui que estão fazendo a apresentação com laranjas, é claro. Temos várias apresentações de sucos, sucos com canela. Eles vão mostrar um pouquinho mais pra gente. Vem comigo. A semana toda tivemos apresentações e esse Dual, explica o Dual. Mostra aí. O Dual é um programa pela Câmara Municipal de Portimão. Tem um site... É, vê se conseguem mostrar aqui. Eu vou botar na foto. Eles vão colocar aqui pra vocês o site. Vocês podem aceder. Quais são os cursos que tem aí? São cursos gratuitos. Vou falar um pouquinho dos cursos. É um curso de recepcionista, restauração, cozinheiro, pastelaria. Então acedam ao site pra terem mais informações sobre os cursos. São todos gratuitos. Olha só. Todo mundo aqui fotografando. Um grupo de jovens fotografando. Sabe que tem suco de laranja com cenoura? Tem suco de canela? Olha lá. Chás de laranja com canela, é o chá. O suco é laranja com cenoura, certo? Como é? O suco é laranja com cenoura. O chá é laranja com canela, que você adora. Ah, laranja com canela, que eu adoro. Você adora, né? Ela detesta, gente. Ela detesta, entendeu? Gente, a minha cabeça tava explodindo com tanta informação que eu já tive aqui da presuntaria do mercado. No último vídeo que nós fizemos aqui não havia ainda essa loja. Essa loja é fantástica. O conceito dela, o proprietário explicando cada coisa com brilho normal, com uma mentalidade fantástica de empreendedorismo. Nós temos vários produtos portugueses aqui, desde gin, licor, mel e fora o presunto também, que é um presunto de alta qualidade. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso aqui. Já deixa o comentário. Eu gosto de presunto pata negra e quero saber mais sobre esse empreendimento. Aguarde. Vamos lá, caminhar mais um pouquinho. Bem, essa parte aqui são os carrinhos, que eu acho fantástico. A comodidade. A gente vem, como nos mercados, né? Que a gente coloca a moedinha aqui. Pode pegar um carrinho, fazer as compras todinhas no mercado. Desce no estacionamento. Lá você coloca, guarda o carrinho de volta. Pronto. Você não precisa ficar carregando peso no mercado municipal, com as suas frutas, tudo mais. Então, tem toda essa comodidade. Depois que eu descobri esses carrinhos aqui, ficou fantástico. Carregava quilos na mão. E agora, temos o nosso carrinho. Então, eu queria muito mostrar pra vocês com mais detalhes alguns açougues. Opa! Perdão. Desculpa. E, com isso, tem vários talhos, né? Que se chama talhos açougues, muito bonitos. Não tem como mostrar. Tá num horário de movimento. Mas o mercado, na parte de comida, de carnes, de proteínas, sensacional. Você vai encontrar tudo muito fresco aqui, né? Vamos lá mostrar uma parte de grãos que a Thais sempre faz compra lá. Bem, eu tô agora na barriquinha de grãos minha preferida. Sabe por quê? Porque aqui eu encontro o milho que eu faço mingau pra Amy. A Amy adora. Sabe por... Lá, mingau. Eu falei o quê? Mingau de milho. Lá na minha terra, em Belém, no Pará, chama-se mingau de milho. Como chama este mingau na sua cidade? Como chama o mingau de milho na sua cidade? Eu vou falar onde eu conheço, tá? Eu quero saber se tem mais. Bem, o cabeludo é carioca, né? Como é que é na sua cidade? Então, canjica. Canjica. E no Nordeste, onde eu morei também há um bom tempo, era munguzá. Munguzá. E por aí vai. Eu quero saber aí onde você mora. Como é que se chama na sua cidade o nome deste mingau? Porque os grãos... Isto aqui, eu não sei o que... Pergunta a ela. Isto aqui, ele é de milho. Farinha de milho. Tá vendo? Olha, este aqui... Fazer papos. Este aqui também é de milho. Sim. Eu tô com a ideia de menos mingau e mais mingau. Dá pra fazer, acredito que o cuscuz. Não é? Olha os grãos. Olha os grãos, olha os grãos, olha os grãos, olha os grãos. Todos os grãos. Favas. Amêndoas. Então aqui, tem essa variedade. E lentilha. O feijão fradinho. Este aqui eu não sei qual é. Também não sei. É chichus. Como é o nome? Chichus? Olha. Chichus. Muito bom. Fantástico. Então pronto, porque quem vem aqui no mercado já sabe aonde comprar os grãos. Bem, uma das grandes vantagens da gente comprar frutas, os legumes, as carnes, do que nos supermercados. Aqui você não compra nada congelado. Aqui tá pesando, tá pesando em si. O frango, a carne, o peixe. Você não perde o peso com o gelo. Que a gente compra empacotadinho lá no mercado, né? Então você perde aí no gelo e no frescor também. Que no caso aqui é muito mais saudável. Você tá comprando um produto fresco, mais econômico também. Olha só. Isso é uma grande vantagem que tem que você comprar no mercado. Como eu falei pra vocês, você pode pegar o carrinho, rodar todo o mercado, fazer suas compras com comodidade, com conforto. Vem aqui no elevador, desce, coloca as coisas do carro, guarda o carrinho. Pronto. Carregou zero peso, com comodidade e o conforto do mercado municipal de Portimão. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês que a gente vai ter que... Vem aqui. Vamos ter que pagar R$1,50. Só isso já vale o seu like, tá? Pra você não vai custar nada. E a gente tá aqui gravando o vídeo. Vamos aqui fazer o pagamento. Uma hora seria gratuito. Mas como a gente passou de uma hora... Olha o tempo de gravação, né? Pra sair o vídeo. Vamos pegar aqui o troco. E pronto. Boa viagem. Tá aqui o estacionamento. Fantástico. Olha que Mustang lindo, hein, gente? É um estacionamento coberto. Como a Thay já falou, é uma hora gratuito. Tem mais espaço de estacionamento lá pra trás. E a nossa viatura está ali ao fundo. Pronto. Agora estamos aqui saindo do mercado. Comandante, diga aí. O que você achou disso tudo? Bem, eu sempre venho no mercado. Eu acho fantástico. Vocês conseguiram ver com a gente aí, nessa breve caminhada, a variedade de coisas, de frutas, legumes, peixes, carnes, etc. Tem alguma coisa assim na sua cidade? Conta aí. O nome do mercado da minha cidade é tal. E é bem parecido. É bem parecido. A gente está mostrando o nosso ponto de referência, a nossa vivência aqui em Portimão. Apresento para as pessoas que querem visitar Portimão, que vêm morar, que já sabem que podem frequentar um mercado como este. Alguma coisa que vocês sentiram falta nesse mercado? Olha, eu não vi isso. Eu quero saber. Não, eu senti falta de tal coisa. Eu senti falta da nossa pupunha, né? Da minha pupunha, do jambu. Do cupuaçu. Do cupuaçu. Ah, meu Deus. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Se inscreva, deixa o like, comente. Isso é de graça. Tá bom? Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.